A entrada na primavera foi comemorada por 352 idosos das 13 IPSS do Conselho de Paredes com a plantação de árvores regadas com água e até com vinho. A boa disposição foi sem dúvida a semente de todas elas. Maria da Conselho São Alves da Silva. E de que instituição é? Como? De que instituição é? Vitarães. Vitarães. Mas vivi aqui em Lordelo Coronte e tal anos. Muito bem, diga-me uma coisa, porquê que está com a garrafa de vinho na mão? Porque é marcar a saudade que eu tinha no Lordelo. E vai deitar a garrafa? E ela vai pegar. Não, é só um bocadinho. E vai deitar o vinho na árvore? Não, eu deito ali e depois deito a mão cheia de terra. Muito bem, então vamos lá a ver isso. Posso? 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 Pronto. Como é que se chama? Sou Amélia. E de que instituição é? Sou de Gandra. De Gandra. Já tinha plantado alguma vez uma árvore? Desde os dois anos de idade de trabalho no combo. Então para si isto não é novidade? Não, não, não é. É bom, eu gosto. Já tinha saudades de plantar? Não, não posso. Não posso agora dar-me esta oportunidade, eu aproveito tudo. Como é que se chama? Miguel. Miguel e de que associação é? São Pedro. E está aqui a dizer que o senhor é que sabe, mas ninguém sabe plantar em árvore? Pois ninguém sabe. Então como é, qual é a técnica? Eu nasci na arte. Ai sim, já plantou muitas árvores? Ui, centenas delas. O sujeitinho é para depois botar um bocadinho de água na volta dela. Fica com este bordo em volta, para depois chegar a tomar água, para ela já pegar já. Já tinha plantado alguma árvore? Aqui a primeira, a minha casa planta muitas, mas aqui a primeira. Tem jeito para plantar árvore? Tenho, sim senhora. Sabe como é que se faz tudo direitinho? Sim, sim senhora. Então diga lá o que é que se tem que fazer primeiro. Aves buraco, botas-se trume e metes-se a árvore, depois botas-se a terra e deita-se a água. Muito bem. E está feito? Está feito, eu gosto de pedras depois que trepente. Preparado para a caminhada daqui a bocadinho? Vamos lá ver. Muita força não. É, a caminhar é devagarinho. É, vai, vamos lá ver. Gosta destes passeios? Gosto. Tenho, dá graças a esta, esta doutora. Não, não, as pernas são suas. Mas foi esta doutora que me, disse para eu ir. Estava sozinha e passa um bocado bem passado. Nós em virtude que morarmos à entrada da primavera decidimos fazer uma atividade diferente em que vamos plantar uma árvore que responda a cada instituição, isto é, são 13 árvores que vamos plantar no total. No final da plantação das árvores vamos realizar uma caminhada com diferentes tipos de percurso de acordo com o nível de condição física da cadeia de sénior. Depois almoçamos todos juntos e da parte da tarde vamos fazer um bingo e depois o baile da primavera. É uma das atividades que o Movimento Sénior organiza dentro do seu plano de atividades e este dia é super importante para todos os idosos que participam. é um dia diferente, é um dia que voltam a conviver com as demais instituições e cria também alguma dinâmica interna dentro das próprias instituições, diferente daquela que é o habitual. E para nós, município, conseguimos ter aqui um programa já muito completo e que conseguimos matar algumas das faltas que existem mesmo dentro das próprias associações em que as próprias associações só não conseguem e com a nossa ajuda e com este Movimento Sénior consegue-se desenvolver então estas atividades que em conjunto são muito mais vantajosas para todos. Ao todo foram 13 as árvores plantadas em torno do pavilhão Rota dos Móveis em Lordelo.